Eu nem sei se alguém vai entrar nessa cal, essa é a cal do bolso que eu tô agora Eu só sei que acabou de lançar o Mouthwashing, que é um dos jogos que eu mais tô animado pra jogar e eu preciso só jogar ele Não tem outra desculpa, eu vou jogar agora, acabou de lançar, parei tudo que eu tô fazendo porque eu tô muito curioso pra ver esse jogo Vamos ver o que que ele vira Cargueira espacial de longa distância, Pony Express, Tupar, Tripulação, 5 Tem a demo no canal, inclusive, pra quem tiver curioso Duração planejada do transporte, 382 dias Basicamente um ano Tempo de trânsito decorrido, 147 dias Espero que isso doa Aqui Tô acelerando Espero que doa A descrição Zero dias antes do acidente, ok Um corpo orbital foi detectado a 21 UA à frente da embarcação Faz uma correção manual de 1,4 graus pra esquerda pra evitar bater numa massa desconhecida Ah, o jogo começou Está fechado Virar para a direita A gente escolheu A gente escolheu Aviso extremo Verão que eu tô até tossindo A gente escolheu bater de propósito Rota de colisão direta com o corpo orbital A 1,9 UA de distância Ativar o piloto automático pra retificar a embarcação Aconselho a tripulação a assumir posições de emergência 4 mil créditos ser tirados ao pagamento da tripulação por falha do pessoal de navegação Caralho Aqui tá fechado ainda Tem uma chave pra colocar aqui? Isso tá fechado Ah, eu posso só sair Eu não consigo Eu não consigo olhar pros lados Porque... Ah, entendi Ania Um gerador de emergência Tá Uma chave Chave de emergência É a chave pra gente fazer o Berega Johnson, né? Pedaço de corda de nylon Não posso deixar ninguém entrar Não há mais nada a fazer Ai, caraca Que jogo bom Tô babando Tabe Ó a chavezinha Que bonitinha Usar a chave de emergência Desativar o piloto automático A gente desativa Batida iminente Acorda, acorda A gente tá vendo um pouco do... Hum Vamos para o céu Tipo Aí Arriba Vamos pro céu Mas não Arriba é meio Preconceituoso, né? Na verdade Eu acho que agora a gente tá na demo, né? Era isso que eu ia falar Na demo a gente não tinha ideia do que tava acontecendo A gente sabia que a nave tinha batido E depois que a gente descobriu Mas agora a gente controla o cara que quis destruir Estou trancado Mostrou, né? Que a gente meio que é o capitão Que quer acabar com a nave Por algum motivo Ah, eu não sei onde eu vou Tá fechado ali Vou voltar pra cá Ah, não O que que você está fazendo aqui Jaguinho Eu lembro que eu tenho um maior susto na demo Jaguinho Que susto Eu me assustei Um Jaguinho Uma alce Não sei Dois meses depois do acidente Qualquer outra pessoa faria o mesmo Não vamos tocar no raio da carga O porão está fechado por um motivo A única coisa pior do que morrer devagar É não ser pago Mas poderia ser algo útil Penso Pode ser o que? Esperanças? Sonhos? Aí, maçapão? Ha! Não precisa Se nós Se nos ajudarmos a sobreviver Vale a pena Fogo Os patrões da Pony Express Não sabe nada Tranquilo? Pois não Mano, tá em português De Portugal ou é impressão minha? Eu escolhi o português errado, né? Português Brasil Tá com português errado Estava achando meio estranho Mudou? Mudou pro certo? Português do Brasil Qual é? Uma olhadinha não dói, rapá Como exatamente esse grupo de terapia planeja chegar lá? Ah, vem aqui, chefia Você está olhando para o melhor rebatedor do time regional Júnior de Baseball, rapá Quase quebrei a cabeça de uma criança uma vez Eu posso usar o machado de utilidade? Vou mudar a voz dele Você nasceu quebrado, seu maldito Basta Basta, Swansea Você deve Deve ver uma forma de entrar em caso de emergência Se me lembro corretamente Do protocolo de segurança As portas devem ter um código de acesso alternativo Mas só pode ser descoberto usando o leitor de código de barras E apenas o capitão tem acesso ao leitor do código de barras Claro Vai em frente Pergunte tudo a ele, então Talvez até proseie com você também Não precisamos dele se encontrando Não precisamos dele se encontrarmos o leitor Pegarmos o código e abrirmos o compartimento Para o bem ou para o mal, sou o capitão agora Vou dar um jeito É isso aí Consigo leitor de código Ok E agora a gente está na demo Eu vou passar, rapaziada Bem rapidinho por essa parte Porque a gente meio que Não, isso é novo Torradeira Isso aqui não tinha antes, eu acho Vou passar bem rapidinho por essa parte Isso aqui também não tinha O cardápio, a água Ah, é para escolher uma coisa para comer Também não tinha isso Porque a gente já jogou o demo Vai estar aí no canal Acho que eu coloco no fixado Talvez Acho que dá para dar ali Eles vendem pelo Cicara para crianças Poli diz Estenda a mão Trabalhem aqui para o sucesso Sempre procuro outras cerevas Reclamações do RH sobre baixa sinergia de aqui Pode resultar em punições severas Mexa-se, Galáxia Entrega pontual É nosso orgulho Eu lembro disso aqui Cada um dos cartazes Na letra grande Está falando de coisa Fofa, né? Não seja pateta Aí embaixo Tipo Fala que a responsabilidade Se você Cometer algum erro Vai ser da tripulação E não sei o que E vai ser cobrado de você E blá 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 Fala, Daisuke Parece que vai ter sopa Para o jantar de novo Quer tirar para o íper Para ver quem fica com miolo de galinha? Quanto de comida ainda temos sobrando? Eu diria que o suficiente Para uns quatro meses Mais ou menos Hum Menos abastecimento de ar Menos que o abastecimento de ar sobrando Mas podemos dar um jeito Em teoria Começaremos a fazer novos furos Em nossos cintos Logo, logo Cara Minha mãe vai me encher de comida Quando eu voltar Vou ficar que nem o Swanson Ao menos teremos uma história maluca Para contar Talvez até escreva um artigo sobre nós Quem sabe apareceremos Apareceremos na TV Ah Vai impressionar as gatas também, né? É isso aí O problema mesmo É ficar sem papel higiênico É de matar, cara Nós deveríamos deixar essa parte Longe da empresa Sem papel é foda Eu lembro que no começo É meio fofinho mesmo Meio tipo Deu ruim Mas estamos Tentando Depois Ah, meu amigo Coisa vai ficar feia Isso é tudo que sobrou Pegar analgésico Porça com ela antes Ele não quer mais ficar parado E usar o analgésico Ele É tanta dor Não aguento barulho Você se formou em vermagem, né? Pony Express com certeza Sabe como cortar custos Sem dúvida Ah Tava pensando Nunca voltamos pra cabine Depois que o tiramos de lá Está quase tudo cheio de espuma É um milagre Curly não ter acabado Fossilizado Mas ainda pode estar instável Só acho que Bom É o único lugar Que o leitor de código de barras Pode estar Do contrário Estaremos sem sorte Vou dar uma olhada Sei que vai dar um jeito Jimmy Você é tão competente Ah E também Bom Gostaria que me ajudasse Com o capitão Curly Sim Certo Perdão Com a medicação Do Curly As pessoas Devem honrar Seus títulos Não acha? Enfermeira Ania É Deixa pra lá Eu cuido disso Hum Você vai dar o remédio Pro Curly Tá Tá As atadoras dele Parecem molhadas Eu sei Estamos sem novas Cá está Nosso amigão Curly Cápsula de liberação Cápsula de liberação prolongada De oxicodona 10 miligramas De boa qualidade Fica parado Tá Não gosto disso Tanto quanto você Mas é como dizem A dor é como sabemos Que estamos vivos Não Não consigo ouvir isso Perdão Com licença É Enfia na goela Mesmo Né Opa Opa Tudo belezura Abra e fecha repetidamente A boca de Curly Eu sabia que nós ia fazer isso Eu adoro os devs Desse jogo Os devs desse jogo São os mesmos Que fizeram o How Fish is Made Então os caras são muito competentes Esses dutos de vestilação Estadunidade Há muito tempo É o que o Swanson disse Provavelmente pra lá Que tá destruído agora Uhum Não lembro desse duto Não lembro desse duto Mas acho que devia ter sim Não recebe mais sinal Infelizmente as playlists Da Any E do Swanson Se sobreviveram Ao acidente Eu gosto do nosso protagonista Ele é meio Ele é debochadinho Tá ligado Não dava pra consolar Não temos muito analgésico Sobrando Dá pra estar assim Mas você ainda quer Por que acha que ele fez isso? Isso importa? Quais respostas te fariam se sentir melhor? Tenho que acreditar que os nossos piores momentos Não nos tornam monstros, Jim Preciso disso Até mesmo no caso dele Ele tentou nos derrubar, Anya A esse ponto Só vejo duas razões Pra deixá-lo vivo Acho que a parte importante É que todos concordamos com isso Por um motivo Ou por outro Ainda estou me sentindo enjoada Preciso de um minuto Hum Hum Tinha aquele bichinho ali? Ah, tinha, né? O Swanson tem O Swanson tem sido assim com você O estágio inteiro? É, só o jeito dele, cara Não queria um esquisito como eu Não queria um esquisito como eu Seguindo por aí o ano inteiro? Essa não é a experiência de estágio Que as pessoas têm em mente Não deixe de irritar tanto Ele late, mas o morde Ele pode ser chato Mas é um legítimo mago da mecânica Eu ficava tipo Você é demais Então é isso que anos e anos Experiência te trazem? Tenho certeza que ele aprecia isso Hum Você já achou o leitor? Eu perguntaria a Anya sobre Ela tem lido o manual de segurança Como uma bíblia desde o ocidente Pode deixar Cara, eu tô Mano, mano Desculpa, rapaziada Eu vou ter que ficar mamando esse jogo Porque, pô, eu tô achando Fantástico, cara Eu adoro esse jogo Eu adorei a demo dele, mano E tipo, faz muito tempo Eu esqueço, mano Eu sou muito ruim de memória Pra jogo, sabe? Aí eu esqueço já O que tinha que fazer Eu lembro que acabava Com a gente abrindo aqui Isso eu lembro Obrigado por me ajudar com o Curly Você achou o leitor de código de barras? Espero que ainda esteja lá A gabinete tá repleta de espuma Achei não Nossa, eu lembro que eu fiquei preso num puzzle aqui também Que eu fui muito burro, velho Preciso do código de barras Eu sei que aqui eu fui muito burro, mano Vamos ver se agora eu não vou mais ser E é isso, Fancy O senhor não deveria estar bolando Nosso grande roubo de carga? Por que está aí de pé? Não é da sua conta, cara Tudo é da minha conta por agora Por causa do Curly Eu não quero continuar tendo que explicar isso Ai, ai, capitano Ai, ai, amostradinho Tô trabalhando, cara Os operários não tem o luxo de parar Nem quando as máquinas param Então, vai entender E antes que você comece Tô dando descanso Não se preocupe Não tô passando o meu tempo permitido Trabalhando no quê? Como parecem as coisas aí Sala de manutenção É uma parede sólida de espuma Estou tentando ver se consigo quebrar o suficiente Pra conseguir algo útil de lá Qualquer uma das minhas ferramentas Mas... Qualquer uma das minhas ferramentas Mas se eu arrebentar a espuma E despazer o selamento Já era pra nós Não vou deixar ninguém mais mexer aqui Mesmo dá isso aqui Ele é seu estagiário E a função dele é ser útil Você acha que eu vou deixar Aquele cabeça oca aqui Depois que a batida Deixou tudo pior? Nossa dita enfermeira Quase perdeu a perna Quando o duto abriu Na manutenção Ah... Isso foi antes da batida Eu avisei ela Mas entra por um ouvido E sai pelo outro Além disso Tem aqueles adolescentes Pensando só com a cabeça de baixo Tem... Não... Além disso Tem aquele adolescente Pensando só com a cabeça de baixo Igual meus filhos inúteis Lá em casa Então não Não vou deixar ninguém mexer aqui Tá bom Swansea Me mantém informado Ainda estou no meu intervalo Com as costas ruins E tudo mais né Não preciso de supervisão Capital Cara, eu acho muito legal A nossa tripulação aqui né Os personagens são muito... Carismáticos Aqui onde a gente estava Aqui de proteção exclusiva Do capitão Isso aqui deveria ser útil Durante as quedas de energia Lanterninha não pode pegar Não Acorda Um fio de nylon É, o scanner ele pegou então Não Kit de proteção Opa Tá aqui uma lanterna Pegar leitor de código de barra Abre o compartimento de carga Ai que legal Ó mano Só para o capitão Usado para revelar códigos através Ok Eu acho que está diferente Posso estar enganado Ele não está mais aqui É, está cheio de espuma a sala Melhor não abrir Agora está todo mundo aqui Eu lembro disso Fala meu mano Swansea Então Mais rápido Isso é tudo decisão sua Quero devidamente anotado Que não tive envolvimento nisso Bateu medo Jimbo O que vocês acham que O que vocês acham que a gente tem carregado Se forem peças de reposição Talvez eu e Swansea Podemos reparar a nave Então Poderíamos sair daqui Né Swansea Fecha uma traca Vamos lá Abre isso Isso é tão emocionante Estamos fazendo a coisa certa Que seja remédios Comida ou água Tá Eu sei que não vai ser Infelizmente Amiga Mas bem que poderia 4, 5, 1, 7 Sete dias antes de ir Do acidente Você está ouvindo Sim sim Caramba Desculpa Caramba Desculpa Eu não consegui dormir de novo Mas eu passei na avaliação psicológica Bom Você deu as mesmas respostas Da última vez Eu gostaria que você se abrisse mais Capitão As avaliações não são só sobre você Ania Desde que você Desde que para você Eu seja capaz para voar Tá ótimo Ora Pare com isso Isso quer dizer que eu só tenho Mais uma avaliação para fazer Jimmy Ele age como se eu estivesse Fazendo essas coisas Por diversão Então eu preciso fazer relatórios Com coisas tipo Me encontrei sexualmente Excitado com cavalos De desenho Ha Bom Eu poderia fazer no seu lugar Sério? Eu conheço ele há muito tempo Ele não vai tentar Nada engraçadinho comigo Bom Você é o capitão mesmo Eu sou Obrigada Ai que alívio Pô Você também é uma incompetente Né amigo Não faz nada Ah Antes que eu me esqueça Swan se pediu para te entregar isso Eles não podem Esperar que eu faça Milagres Não sei o que significa Mas parece legal Boa sorte capitão Fale com Jimmy Com Swans Isso é novo Isso é novo Dá isso que escreveu Sua experiência como estagiário Até o momento Da seguinte forma Incrível Incrível Super legal E tipo Totalmente da hora Tipo Muito da hora mesmo Devo me preocupar? Acho que não Acho que Acho que Acho que tá legal Acho que tá legal Cara 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 Eu tenho trazido a mesma lista por anos O que é certo É certo A mesma playlist deve ser Né Não é lista Eles estão consertando o duto Olha a ansiedade O que é melhor pra você Mano Que joguinho bonito Ai mano Que joguinho legal Desculpa rapaziada Vamos lá Será que a gente vai ver O rosto do Jimmy Na demo não mostrava Será que ele tá aqui? Jimmy Jimmy Nossa Tão me lembrando Do Youbleed agora Jimmy Jimmy Banheiro A porta para os meus aposentos Mas eu ainda tô no batente Sem problema não Vamos continuando Oh my god Deus E a E a Pony Express ainda disse que não oferece entretenimento a bordo Parece que sempre tem algo quebrado naquela sala Parece que sempre tem algo quebrado naquela sala Tua par está começando a mostrar sinais de idade Mas passou pela inspeção né Não deve ser problema Uhum E eles adicionaram o Daisuke de última hora Não contava com ter cinco de nós agora Eu devia ter feito mais caso quanto a isso Talvez você devesse intervir Ou poderíamos só fechar a porta Você que sabe Uhum Espuma Machadão Com código Não sei qual é o código Aqui a gente tem no inventário Vamos ver o que deixou incomodado dessa vez E o leitor Código de leitor Uhum Leitor de código no caso Ah Aqui é Aquelas câmaras Bem Eu consigo perceber o problema O garoto foi trazido pra cá pra me fazer sofrer Estagiário é meu cu Eu só estava tentando consertar a ventilação Como isso ativou o espuma de emergência Porque você é bom em todo tipo de coisa ruim Eu resolveria isso Mas só você pode estrancar a caixa do machado Todas as coisas precisam passar por você Eu lido com isso Aguenta a mão aí Dá isso aqui Ele não queria condenar o Daisuke junto Nos meus dias nós não precisávamos de tanto draminha pra cada coisa É melhor botar nossos talheres dentro de uma caixa forte logo Nossos talheres? Botar nossos talheres Eu acho que eu consegui É Aguenta a mão, beleza? Aguenta a mão Aguenta firme, né? Essa fiação é muito perigosa Especialmente com o Daisuke por perto A tradução tá meio estranha às vezes Parece que foi feita por tradutor às vezes Parece que foi uma tradução literal, tá ligado? Parece que Swansea está ensinando o Daisuke O essencial do trabalho Ele ainda tem um bom caminho pra ver Um bom caminho pra percorrer Como que eu encontro aqui? Ah, aqui, ó 2-6-0-9 2-6-0-9 Vimba Pegar machado Usar machado Ah, tá, não posso usar Vou usar no Daisuke, machado Tá, eu tenho que vir aqui Usar machado Posso matar o Daisuke? Não Pronto Mas está tudo bem Eita Oh, que bagulho pesado, né? Bagulho pesado, né? Entende uma vez por todas É proibido usar esses dutos de ventilação Está totalmente interditado Você está afim de ser empalado? Eletrocutado e cozinhado? É, sim, mas tipo Você consegue caber ali Pra poder consertar, né? Ah, isso Chamou de gordo Então eu consigo dar um jeito nisso Capitão Me dê um machado Swansea Isso poderia ter danificado as câmeras Você não pode deixar nada assim acontecer novamente Tá, tá Entendi Alto e claro Fica com o machado até ter limpado isso tudo aqui, tá? Uhum Eu pensei que ele ia pegar o machado Pra dar uma na cara Do O que você está fazendo em pé aí? Limpe essa sujeira, pô Tá tudo bem ser grande, chefe Minha avó era super grande E ela viveu até tipo 60 Cara, eu tô adorando esse jogo Mas vai tomar no cu Imagino que a Ania Diagnosti... Caraca O português é ruim também, galera Imagino que a Ania... Imagino que a Ania diagnosticou você como são, então Levemente desbalanceado, mas é isso que me deixa alerta Eu disse que faria o seu Quero ouvir tudo sobre os cavalos animados Você nasceu assim ou é algo desenvolvido rece... Tá bom, tá bom, já deu Vamos para a cabine Você já nasceu assim ou... Pode ir mais Acho que é cabine médica, né? Pra analisar A nave bonitona, né? No início Não, pensei que... Pensei que o nosso amigão estaria aqui, o Jimmy Não tá não É, olha aquelas cápsulas e pai É só pra dormir, né? Parando pra pensar Ué, onde que ele tá? Esse filho da mãe Não tem mais onde ir Tem... Ah, não, tem na direita aqui Ah, tá, na cabine do piloto também Cockpit Cara, esse corredor era tão grande assim? Mano, alguma coisa não tá certa Mano, alguma coisa não tá certa? Mano, alguma coisa não tá certa? Mano, alguma coisa não tá certa? Amém. Amém. Não será. Não será. Não será. Não será. Não será. Que jogo bom. Como eu disse, rapaziada O jogo hoje vai ser mais imersível Eu quero sentir a vibe do jogo, tá? Não sei se você não gostou Ah, tá Ele mudou o comentário aqui Eu não tenho certeza se essa coisa velha teria alguma utilidade Em emergência de verdade Mas o Suanzão O Suanzão jura que eles são mais confiáveis Que qualquer outra coisa feita nessa década Legal, ele tem falas Falas diferentes do Jimmy Vendo a mesma coisa O que ele fala do fio de nylon? Jimmy apostou 50 créditos comigo Dizendo que essa coisa nunca vai sair desse armário Até agora ele tá ganhando Sentar primeiro, né? Não dá pra só inventar uma coisa aqui Não é como se essas avaliações Dessem algo quando a gente volta Aguente firme, vamos lá Você conseguiu completar satisfatoriamente Se esforçar em suas tarefas obrigatórias como copiloto Ah, vejamos Vou só colocar bom pra essa daqui E isso é tudo Pronto Como estão as coisas fora isso Em confidencialidade Eu gosto daqui Estamos no controle Estamos no controle Sim, tudo que eu escuto Tudo que eu escudo É como você é um ótimo líder É meio irritante, honestamente Então, qual é? Hum? Por que parece que você sempre está à beira de um precipício com os pés amarrados? Ando pensando ultimamente Isso é o suficiente De eu ficar aqui só porque tenho tido sucesso? Um bom capitão de cargueiro de longa data Isso é ruim? Isso que eu digo Não Não é Mas É assustador E eu penso É isso? Isso é tudo que eu vou ser? Ou eu tomo riscos e tento algo novo? Mesmo se eu for ruim isso? Hum Acho que entendo Você chegou no topo dessa pirâmide Então agora você está pensando que pode estar na pirâmide totalmente errada Ainda muito longe do topo Não importa como pensar nisso Enquanto eu ainda sigo escalando, escalando Algo assim Mas calma, calma, calma Você sabe que eu acredito em você Aqui Na terra Não importa onde Você deveria escrever isso na avaliação psicológica Mensagem chegando Mensagem chegando Ah não São os próprios caras de cima Acho que é meu sinal Te vejo depois Cara, e por que que então ele Por que que ele fez tudo isso então, mano? O que que são essas brisas dele? Pegar notícias da empresa Depois de to... Caraca, será que é por causa do que a empresa mandou pra ele que ele fez isso? Nossa senhora, que doida esse jogo Somente uma empresa operando de forma segura Operando com lucros, uma empresa pode prover condições de trabalho Confortáveis e amigáveis aos trabalhadores Salários altos e empregos estáveis Entendimento médico e cuidado da saúde Seguros de vida e de acidentes Folga para viagens O funcionário trabalhador de uma empresa lucrativa pode manter um rendimento Ter casa própria e bastante tempo pra aproveitar a paz da vida em família Adoro esses gritos Tá, parece que é uma lua Aqui está de fato a resposta para um sonho tão antigo quanto a própria humanidade Um gigante poder infinito sob o comando da humanidade E onde foi que a ciência encontrou aquele... No átomo Uma partícula tão infinitamente pequena que precisa de mais de 100 bilhões De dois átomos para preencher a cabeça de uma agulha Assim como... Formam todo o mundo Navios causados, causados, cera e até mesmo repolhos e reis Apesar que ninguém jamais viu... Repete O que é isso? Negócio de carne? Um frigorífero? O que é que tá acontecendo, mano? Tá repetindo agora Hmm... Dragon Breath apresenta Um novo produto de higiene dental revolucionário Nova fórmula desenvolvida para eliminar bactérias e germes sem deixar um gosto ruim Dragon Breath Mouthwash Enxaguante bocal O dia todo com frescor ardente Dois meses depois Ah, que foda, velho Agora vai Isso, isso, isso é... Enxaguante bocal? Nem fodendo Deve haver um oceano inteiro desse negócio aqui E essa sala não tem fim É isso que cinco pessoas transportaram por mais de um ano? Tudo isso... Por enxaguante bocal? O conteúdo de açúcar provavelmente compensa qualquer potencial como um desinfetante Desinfetante? O que você... Deixa eu ver isso aí 14% de etanol Ha! Ha 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 Acho que pelo menos vão ficar cheirosos Isso mesmo, garoto Pode apostar que vamos O que você está fazendo? Pare com isso Nossa, ele bebeu Ah, ah, cala a boca Sou só um senhorzinho cuidando da sua higiene bocal Ouviu isso? Esse é o som de 15 anos de sobriedade indo por água abaixo De forma gloriosa e magnífica Já vai tarde, saúde! Para o Capitão Carly, um brinde! Acho que qualquer um poderia ficar seriamente chapado com esse negócio Sim, e acabar morrendo no processo Isso não pode ser verdade Não é possível Agora podemos morrer em grande estilo Dá isso que vem aqui Alguém já ensinou você a beber como um homem? Cara, começou seis dias antes do acidente Eu preciso contar para eles Dar notícia Depois de todos esses anos Desse jeito Pera, o que vai acontecer? O que é essa notícia, cara? Aniversário Surpresa 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 Veja só sua cara Te pegamos Parabéns Uau Qual é a ocasião? Só temos uma festa de aniversário conjunta por viagem, né? Então podemos fazer quando quisermos Só uma pessoa pode receber Uma festa surpresa por viagem E fizemos para o Swansea da última vez, lembra? Nossa, eu não acredito que perdi essa Você era o próximo da lista, então Parabéns Só uma pena que suas responsabilidades se estendem Até mesmo para sua festa de aniversário Você é o único com permissão para fazer o bolo A receita está lá perto da máquina Bora, Capitão! Não vai contar a notícia Por causa disso Você poderia contrabandear um pacote Acocicante extra aqui? Ah, só brincando, cara Talvez? Não, não, tô brincando mesmo A não ser que Não sei o que é acocicante, mas tudo bem Hum, acho que você precisa usar o escaneador de código Eles estão realmente usando aquilo ao máximo, né? Você sabe como é A Pony Express está sendo ou mão de vaca ou preguiçosa Geralmente os dois, não? Não teve algum escândalo sobre os ingredientes dos sacos de comida do Pony Express? Na real, não vamos pensar nisso Você vai usar a receita de bolo da Pony? Pelo menos faça direito Você vai achar os ingredientes e a receita na cozinha O Swansea realmente gosta daquele bolo Não diga a ninguém Cara, eu tô gostando muito O Swansea é tipo o Bolsonaro Parece muito Bolsonaro, mano A única coisa que me resta nessa maldi O que? O que você tá parando aí? Mexa-se Ah, ele tá conversando Desculpa aí, parceirão Deixa eu conversar de novo com o Daisuke Espero que esse bolo seja gostoso O Swansea já comeu todas as barrinhas das máquinas Hum Então não tem barrinha pra comer depois do acidente Desculpa por assustar você Isso tudo é meio brega Isso tudo é meio brega Mas sabe, é meio que tradição agora Ouso dizer que fico ansioso pra isso Hum? Nada Eu concordo Ouvi dizer que eles costumavam A dar adoçantes ilimitados E máquinas de karaokê para os transportes As coisas ficaram pesadas Hum Hum Imagino que sim Ele não vai chegar até o fim Caraca, ele já tinha a ideia então De bater Caralho Por que isso tinha que acontecer hoje Caraca, o que que tá acontecendo, cara? Tá acontecendo alguma coisa muito doida, mano Peraí, peraí, peraí Vamos ver como que faz então o bolo Ó, vamos lá Receita do bolo O bolo precisa então De água e gelatina A gelatina É 4213 Ó, então a gente vai pegar o pacote de água E vai colocar onde? Aqui Tá, e agora a gelatina Mas gelatina tem que pegar lá É 4213 A gente tem que pegar lá no negócio Agora não Agora não Ah, é ali É ali na verdade Tá 4213 Pode gelatina Pode gelatina Tá Boa Pegar o bolo simples? Não, não, não Calma lá que não vai fazer um baita de um bolo pica Não vai ser simples, não Qual que é a senha do... Onde que tá esse sweetener? Ah, o sweetener é esse daqui 3241 Precisa de cake, base e sweetener 2341 2, 3, 4, 1 Agora o bolo simples tem que vir aqui, ó É, tô entendendo Tá entendendo Ah, esse ficou o melhor bolo que a Pony Express poderia ter feito de forma não orgânica, né Que lordo Que feita Negócio de bolo Pegar bolo de aniversário Ah, eles estão na mesinha Você precisa fazer um discurso Não posso discordar Discurso, discurso, discurso Vamos lá Eu... Eu... Ei O que houve? Isso foi tudo que dizia no relatório da gerência? Isso foi tudo que dizia no relatório da gerência Nós iremos receber o pagamento dessa entrega Eu não sei nada além disso A Pony Express A Pony Express está finalmente chotando o balde, é? Que piada E as nossas custas Eu não tenho nenhuma economia Eles não podem só fazer isso, né? A Pony Express era uma das últimas empresas de cargueiros estripulados Tava na cara que fazia tempo Quando eles falaram isso? No começo dessa semana Fui instruído a esperar até chegarmos mais perto do destino Mas não consigo esconder algo assim de vocês Então acho que conseguiu o que... Então acho que conseguiu o que queria Sem a culpa Jim Se eu soubesse Eu poderia voltar pra minha Eu poderia voltar pra minha Como você diz? Como assim? Vida sofrida Ah, poderia voltar pra minha Como que é que você fala? Vida sofrida? Anya nunca foi pra escola de medicina Porque ela... Bem, sejamos sinceros E quantos anos de emprego o Sansui tem sobrando? Daís que vai ficar bem com o papai e a mamãe cuidando dele Então tem isso pelo menos Mas você Ao infinito é além, né? Eu só... Eu só quero que a minha vida não seja um lugar De onde eu precise fugir Era isso que eu te disse Nada ma... É de nós que você quer fugir Deixar o lixo pra trás agora que você está limpo Não foi isso que eu disse Foi o que você disse Você só não conseguiu fazer parecer que era o herói Abandonar a tripulação Mas se manter o capitão exemplar Inacreditável O que... O que eu faço? Vamos comer a porra de um bolo Hum? Felicidades à viagem final da Tupar Felicidades ao nosso capitão e seu novo futuro Tá, então parece que ele recebeu uma promoção E aí, tipo... Não vai mais ter a tripulação, é isso Por isso que ele falou que estava querendo seguir pra outro rumo Porque esse rumo já estava muito... Por isso que ele falou Ah, vamos seguir outro rumo, né? Não sei o que, não sei o que lá Quero fazer outra coisa Ninguém comenta nada Corta o bolo, então Pegar a faca Faca de cozinha grande As regulações Dizem que preciso mantê-la trancada Atrás do leitor Usar a faca Eu não sei Ah tá, eu tô cortando Tô cortando Tá, ok, ok Tem que ficar com o mouse pra frente e pra trás Legal, legal Dois meses depois do acidente Ele ainda está dormindo Quem que eu tô? Eu sou o Jimmy agora, né? Verifica o estado de Curly Está dormindo Videogame dele, ó Revista Gamer E um pezinho O cara é o cara É gente como a gente, né? Eu diria Só estaram algumas Tá Eu não sei se ele já recebeu remédio Com Triânea Ok Cara, que situação, né, mano? O cara queria matar todo mundo da tripulação Se matar Ele continuou vivo Num estado absurdamente Deplorável E agora ele está sendo Sendo mantido vivo Pela turma, tá ligado? Bizarro Aqui alguns dos energéticos Energético não, né? Enxaguante vocal Por quanto tempo Alguém consegue sobreviver Só bebendo enxaguante? Tem um barulho Parece que ela está cantando A Anya Estou maluco Boa Eu Não, entendo perfeitamente Se é assim que tem que ser Ah, ah, é você Timmy Também não consegue dormir? É Abre aspas Hora de dormir Por que você está falando tão tarde? Anya, você está chorando? Não, não se preocupe Eu estou bem Precisamos segurar a barra Ah, eu estou segurando bem Fique tranquilo, capitão Está fazendo barulho novamente Ele está fazendo barulho novamente Você deu os remédios dele, Anya? Ah, não Eu devo ter esquecido Me desculpe Eu vou Deixa que eu faço Não, de verdade Eu estou perfeitamente bem Eu já disse para deixar comigo Eu me pergunto se eles notaram O nosso sumiço lá na sede Levaria muito tempo Para uma nave de resgate Chegar até aqui Pode ter outro cargueiro Que eles poderiam desviar Para tentar nos... Eles não iam fazer isso Não é improvável Acredito que você esteja certo Eu acho que eles não fariam isso Tá Mesma conversa Você está fazendo bom uso Daquilo agora? Força do hábito Não pense muito sobre isso Cara, realmente A legenda está um pouco estranha A tradução Eu não sei É... Pô, crítica construtiva Positiva, né, mano? Porque talvez o... O dublador assiste Ou o dublador não, né? O cara que legendou Pode estar assistindo o vídeo aqui Então fica aí A crítica positiva E tá... Tem algumas palavras Que elas não soam orgânicas Para o português Então... Né? Se... Ser possível fazer um fix aí Para deixar um pouco mais orgânico Claro que tem umas palavras Que combina muito Por isso que... Que está meio estranho Tipo, tem palavras Por exemplo Falar credo Essas coisas Mas... Umas gírias Principalmente o Daiso Que... Só que aí tem umas palavras Que não combina muito Com o português Falado, né? Que isso? O cara está muito... Vamos, pare com o barulho Droga Eu sei que todos estão pensando Eu sei que todos estão pensando O jeito que eles olham para mim O que eu ao menos poderia dizer Então... O que ela faria? Merda E agora estamos aqui Eu, no banco do motorista Obrigado por isso Abre a boca Espero que essa merda Faça você se sentir melhor Eles vão comer ainda, mano No mau sentido No bom, no caso No bom sentido Eles vão comer o card ainda Caralho, cara Caralho, cara Isso tinha na demo Deveríamos comer Por quê? Não será nada mais Do que medir o crióbio Às vezes só dá para comer Abaixo do padrão É isso que torna as coisas Boas de verdade Bom, boas, né? Por que faz ser questão de comer? Ei, todos nós tentamos escapar Não funcionou para nenhum de nós Eu pensei que inúmeras vezes É assim que a paz E é boa o suficiente? Sendo sincero Certamente não é a melhor coisa Então tudo que posso fazer É tentar não correr da vida O tempo todo Às vezes serei promovido Comprarei uma casa Ou vou me apaixonar Mas outras vezes Eu simplesmente comerei Um bolo horrível Com meu amigo Nesse momento Isso parece genial, né? Então fique à vontade Certo Bem, deixa eu ir procurar uma faca Deve haver uma faca em algum lugar Dá uma olhada por aí, tá? Onde que tem uma faca, velho? A demo tem bastante coisa diferente Só que coisa que se repete Mas com desfecho diferente Essa é uma delas A gente conversava com ele E acabava Ele falava uns negócios Mais metalinguagem Se não me engano E a gente não ia pegar a faca Eu não vou dar spoiler Do que aconteceu na demo também Eu gostei de como foi construída a demo Eles não colocaram Tipo, só a primeira meia hora do jogo Não tem faca Banquete Eles colocaram Várias coisinhas Acho que alguém abriu a porta Acho que alguém abriu a porta, né? Não tem faca Usar machado Dois meses depois do acidente Verificar a tripulação Tá Quantos você tomou? Eles vão te matar antes de... Antes de qualquer coisa? Tô sabendo Minha mãe encontrou esse estágio pra mim Que preguiçoso Ela disse Eu não sei Eu só nunca soube o que queria ser, sabe? Eu nunca fui bom em muitas coisas Um fracasso total A gente ainda não desistiu, Daisuke Só espero que ela não fique se culpando Por favor, só toma isso Eu não quero mais olhar pra esses negócios Vou pegar, eu não vou tomar Eu gostaria de ficar só Se não for problema pra você Me desculpa Mata 99% dos germes Meu mal-hálito É nada além de um sonho É, a galera tá pirando Não vai dar pra entrar Vai ter alguém no cockpit Imagino eu, né? Sempre tem Eu e a minha boca Ok É, as coisas estão começando A dar errado Não que não estavam dando Errado antes, mas Ania Ah Ah, você me assustou Desculpa Tá tudo bem Você tá pensando em tomar aquilo também? Sinceramente Você está pensando em tomar isso também? Sinceramente, sim Provavelmente só me deixaria enjoada Não consertaria coisa nenhuma Por mais que eu quisesse Certo Ei, eu tava pensando Você sabia que nem todas as medicações a bordo Estavam no meu escritório? Nós guardamos algumas em um depósito no corredor E por que você não falou disso antes? Estava atolada em espuma Não achei que conseguiria alcançar Mas estive calculando a posição da espuma Acho que o depósito de medicamentos Não está tão no fundo desse negócio Então a gente pode tentar quebrar Um golpe a mais Um golpe a mais E uma porção fraca E todos nós somos sugados pro espaço Acho que vale o risco Mesmo se não funcionar É uma desculpa para sua anse entregar o machado Viu a espuma? Espuma no corredor Suance O que foi? Não deu para te escutar bem, amigo Quebraram todo o painel de comida Ah, o crachá do Swansea São os coletáveis, né? Digamos assim O crachá de emprego do Swansea Falta do Daisuke do Curly Está tocando essa música a noite inteira Pelo menos acho que seja de noite Já é difícil dizer Jimbo Ah, o capitano Jimbo, é o capitano O homem com plano Você terminou? Preciso disso aí Essa coisa velha? Sim E sim Isso foi confiado a mim Pelo nosso líder anterior E propenso a tragédias Grande responsa Mas você já sabe de tudo isso Eu vou tentar pegar mais analgésicos Fazer alguma coisa de útil, sabe? Ah, sim, sim Eu vi tudo sobre isso Você quer acabar com essa festa cedo Eu estou tentando salvar a gente Tentando resolver tudo sozinho Tentando resolver tudo sozinho, né? Que seja Ele que quebrou, então Acho que já sinto a nave voando pelo espaço novamente Ah, de volta para o futuro Ele que quebrou, então A TV Vamos ver como que está nosso amigo Curly É, vou ter que tentar encontrar mais remédio para ele Não tem muito o que fazer, não Qual que é a espuma que a gente tem que cortar aqui? Ela falou que era do corredor, né? Opa Não, aqui é para fechar a porta Será que é essa daqui? Tem alguma espuma daqui Quebrar a espuma Ah, eu tenho que equipar o machá, né? Usar o machá? Não, tá Vai ser um lugar específico É, não é aqui Ela disse que era pelo corredor, mas O corredor é muito amplo, né, amiga? Podia ser um pouco mais específico, eu acho Aham, 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 aham Tá Eu não faço ideia de onde está, minha amiga Você poderia ser um pouco mais específica, assim? Isso é tão legal Será que está aqui? Ah, aqui mesmo Ah, tá Usar o machado Isopropílico Analgésico Ai, que susto, amiga Oh, caramba, Jim Você conseguiu Sim, na verdade Isso não é tão difícil Assim que você entende Incrível, de verdade Claro Ah, eu tenho que pedir isso mais uma vez Mas você pode dar os analgésicos? É que ainda fico enjoada Você não está falando sério Veja Eu aguentei seu sentimentalismo até agora Mas eu estou tentando arrumar as coisas por aqui, Ania Eu estou tentando tirar a gente dessa Eu É Encontre o código do sensor Então, descubra o código da porta Pegue o machado Corte a espuma Mas não tanto E o melhor de tudo Dei a porra dos analgésicos ao Curly Mas eu estou aguentando Eu preciso aguentar Porque o capitão precisa assumir as responsabilidades nessa porra de nave Me desculpe Eu não quis Vai certificar que dá isso Que não se engasgue no próprio vômito Não, não Eu consigo Eu cuido disso, Ania Eu sempre cuido Caralho, quebrou Foda Quarta parede agora, viu? Quebrou Caralho, que susto, velho Susto, Alec Faz isso não, mano Porra Eu gostei que os manos se reuniram a seis pra gravar, mano Foda, foda, viu? Ué, velho É uma seis e meia, não? O Dani falou que ia vir mesmo Tô jogando outro jogo aqui pro Bowls, velho Tá jogando? Você já não tinha jogado esse? É, lançou Lançou hoje Mas eu vou mutar aqui, mano Vou mutar aqui que eu tô imerso aqui Rapidinho Não, pode ir lá, pode ir lá, mano Não, vou lá, vou lá Tinha que até agora Não, era pra ter Mas aí eu fui Tô gravando por enquanto Então tá bom, então Rapaziada, vamos voltar agora pro nosso joguete Tô tão imerso que, mano Se o Alec entrar vai Vai estragar a minha imersão, tá ligado? Porque vai ter que explicar tudo de novo Algo propílico Potencialmente imortal Eu acho que você Eu acho que não entendi a pressão que você estava sentindo antes Merda E você tentou me avisar Nossos piores momentos não nos fazem vilões, né? Você foi um bom capitão, Curly E você vai ser mais uma vez Eu vou tirar nós dois dessa Eu podia escolher em matar ele ou salvar ele Escolhi salvar Parece que ele estava chorando dessa vez, né? Pelo menos era o que me parecia Peraí, rapaziada Dois palitos Se eu fazer assim Pronto, tá ótimo Seis horas até o julgamento? Jimmy, vem aqui fora, seu maldito O que está acontecendo? Acorda Pegar a corda Você não pode se esconder Pegar o cano de metal Eu vou atirar você em 20 pedaços, seu maldito Cano de metal Usar o cano para travar Beleza Minhas mãos não param de tremer O que é isso? Corda, usar corda Ai caralho, que susto Dois dias antes do acidente Tudo bem com você? É, não consigo dormir Sei como é Eu fico só me revirando Ou encarando o teto a noite inteira Eu até gosto do visor da janela da noite Se você pode acreditar Então eu às vezes só venho dar uma olhada Se você olhar bem Bem de perto Pode ver que tem um pixel morto no canto superior É mesmo? Hum Não, não vejo A minha cabeça está sempre lá Agora eu vou ficar maluco procurando ele Saúde Mas eu não acho que estraga a ilusão É tranquilo Talvez eu só esteja acostumado a ter uma visão geral Quantos dias de transporte ainda faltam? Ah, vejamos De cabeça sim Uns 237 dias Meu Deus Pouco menos Pouco menos Oito meses Ei Por que você acha que a Pony Express trancou a porta da enfermaria Mas não dos quartos? Hum Acho que é a mesma razão por terem trancado a tua cabine Segurança Cara Tá acontecendo alguma coisa muito estranha nesse jogo Quatro meses após o acidente Jimmy, Jimmy, ajuda O que foi, cara? Jimmy é uma emergência séria Tenha calma, o que aconteceu? A Aninha tá presa na ala médica A porta está emperrada E se ela ficar sem? Algo? Claro Vamos dar uma olhada Sem algo? A gente tem que agilizar Vai, vai, vai Como assim, mano? Ih, meu Deus Ela tá maluca Quer ver? Aninha O Jimmy tá aqui Viemos resgatar você Não se preocupe Não entre em pânico Não tá ajudando muito, não Eu acho Eu vi que a fechadura Ei Eu vi que a fechadura tá quebrada Ei, Aninha Você consegue me ouvir? Sim, eu consigo ouvir você Jimmy O resto do estoque de remédios Tá aí dentro também Cacete, isso pode dar ruim Você realmente tentou se esforçar? Alguma ferramenta jogada por aí? O kit médico é pesado? Aninha, a porta está emperrada? Não Ah, o que você quer dizer? Olha, a gente está estressado Todos nós Mas você não pode perder as estribeiras Com qualquer coisinha Abre a porra da porta Você estava certo Você estava certo o tempo inteiro Eu devia ter feito isso Desde o início Eu sempre acreditei Que os nossos piores momentos Não nos definem Esses momentos Não nos tornariam Não nos tornam irreparáveis Você acha que eu queria isso também? Hum A Aninha vai fazer o que eu estou pensando? Não se engane Isso aqui não é meu pior momento Longe disso É o meu melhor momento É o melhor momento que eu poderei fazer Abra a porta Eu resolvo isso Aninha O que isso significa? Carly ainda está lá dentro com ela, né? Sim Você não concorda? Tá, isso aqui Você e Swan Se conhecem os internos Da nave melhor do que correram aqui Não existe nenhuma outra rota Para alcançar o setor médico Ah, bem Se você disse que era totalmente restrito Assim, super mega restrito Acima de tudo A sala de manutenção Aquele duto estourado lá dentro Vai até o setor médico Mas assim Acho que tecamente Uma pessoa não poderia entrar ali Mas se é o único jeito A gente vai ter que desenrolar Tá ouvindo, Aninha? Tá Bora nessa Dá isso aqui Cara, mas parece que ela não está Querendo ser salva, mano Caramba, não, cara Não, eu não gosto nem um pouco disso Porque a Aninha estava pensando A gente tem que verificar A sala de manutenção, né? Tá Tá, isso é problema demais Isso é problema pra caramba A gente está com o achado Bom, ela não está com álcool isopropílico Pelo menos Swansea, precisamos da sua ajuda Eu sei que você disse que a sala de manutenção é perigosa Mas eu... Estou muito bem aqui, meu caros Vocês sabem que eu não vou deixar ninguém entrar aí Ninguém entra Olha só, se tiver alguma forma Jimbo Deixar você arrancar aquela parede de espuma Seria inútil Você só adicionaria mais um buraco nessa nave Não tem o que ser feito sobre isso Demos azar O dardo errou o alvo Mas Swansea Isso pode ser realmente perigoso Só esc... Mas Swansea Isso pode ser realmente perigoso Só escuta a gente, por favor Acho que somos os favoritos escolhidos a dedo por Deus nesse planeta Significa que precisamos pra batizá-lo Então vamos dar um salve para a Pedra Viva E qualquer coisa que esteja acontecendo em outro lugar Não é problema meu Já que sou o homem mais feliz que a Pedra Viva já viu Só vamos sair daqui, Daisuke Sobre o Swansea Não tem jeito Oito horas até o julgamento Não faça nada Para, para, para Eu posso consertar isso Por que caralho você fica dizendo isso? Tá se escutando? Desculpe A gente ainda tem desinfetante, certo? Aquele que sobrou do estoque médico? Pegue agora O Coquetel, nós... Você... O Coquetel? Do que você tá falando? Aquilo foi culpa sua Você não deveria nunca ter... Eu não tive escolha Seu... Inútil, seu idiota de merda Eu não tô entendendo Tem que ter outra coisa Contra desinfetante Eu tenho? Não tenho? Não, perdi Tá, o que aconteceu com a mulher? Não, eu... Se eu matasse, será o Curly? Será que ela conseguiria... Ela não se prenderia lá dentro? Mas o que aconteceu com ele? Como que ele se machucou? Ah, ele tentou entrar aqui Se machucou, se pá Ah Foi isso mesmo Ele tentou entrar aqui Ele se machucou pra caramba, cara A gente nem pode ver O que que é aqui? Caralho, que doideira, véi Eu já estou dando uma olhada aqui Pelo menos tem que ser útil Droga Nossa Pelo menos ele conseguiu sair pelo outro lado Nós ainda podemos ajudar ele Puta que pariu, cara Deu tudo ruim Tudo de errado que poderia ter dado Aconteceu, cara E a Anya, se pá Nem tá mais aqui Deve ter morrido A lanterna O que? Calma Calma, calma Eu vou pra onde, será? Eu vou pra cá, vai Ah, desinfetante Tá, desinfetante vai estar ali Quer o enxergar o antibocal, talvez? Oxi Responda Dê um jeito Assuma a responsabilidade Assuma a responsabilidade Assuma a responsabilidade Ok, é lá, então Ai, caralho Vambora Escada infinita Tá igual o do cara, mano Igual o Curly Lembro, o Curly também Responda Deu um jeito Sangue no chão Silêncio É uma besta cega Uma besta cega Incansável e sem rumo Você não pode fugir dela O que é aquilo ali? Tem que dar a volta Caralho, que doideira, velho Eu não sei se eu posso correr Eu não vou correr, não Tem um bicho invisível Mas eu nem sei Esse pode dar a nossa mente Até esse bicho Silêncio Posso ir correndo Entendi Quando ela tá ali Eu tenho que ficar quieto Não posso andar Eu não sei se eu Tá aqui Tá aqui agora Foi pra lá Fica quieto Fica quieto Fica quieto Eu só posso andar Eu só posso andar Quando ele tá andando Porque ele faz barulho Eu acho Não, né? Não É, eu não posso andar Quando ele estiver perto Mesmo, é isso Eu não posso andar Caralho, tem sufatou essa parte, viu? Passei Caralho Tá pra longe Tá aqui Agora ele tá mais longe Parou, tá no meio Agora tá aqui do lado Tá pra lá Tá lá longe Ah, filha da mãe Tá ali embaixo Tá aqui Agora passa pra cá Tá, eu pensei que essa lona me protegia, mas não me protege Pensei, pô, às vezes a lona faz menos barulho, tá ligado? Mas pelo... Pelo que eu vi num vídeo do YouTube, você não precisa ser tão lento, tá ligado? Então a gente pode andar um pouco mais rápido Pegamos enxaguante 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 Usar enxaguante bocal Me desculpe, eu estraguei tudo Tentando falar Três meses após o acidente, a gente vai ver agora Três meses após o acidente, a gente vai ver agora Você ouviu o que ele disse, ir lá agora é muito estável Tentar quebrar a espuma poderia botar o selamento em risco Eu só não quero fazer merda de novo como fiz antes Você ouviu a Ania Eu não duvidaria dela fazer algo extremo agora Você e eu dar isso aqui Podemos salvar o Curly, sim? Swansea não vai nos ajudar Vamos dar um jeito sozinhos Sim, é isso aí, é A gente dá um jeito Mas mesmo antes da espuma Como ao menos iremos abrir a porta da manutenção? Swansea Swansea tem basicamente acampado na frente e tem a chave Eu tenho uma ideia Você vai precisar acreditar em mim Precisamos botar ele pra dormir Você vai lutar com ele? Não Mesmo ele deve ter um limite quando se trata de bebida Vamos fazer ele desmaiar Simples, seguro Talvez ele nem perceba que fizemos alguma coisa depois Tem uma receita de mocktail na cozinha Podemos seguir os passos, mas usar ingredientes diferentes e adicionar um extra Vamos lá Ah, por isso que falou do coquetel Ah Vamos fazer um drink então Ah, entendi Drink O drink precisa então de... Tá, de enxaguante Ao invés de água ser enxaguante Ao invés de tônica ser isopropílico Tá, e é assim que a gente perde o isopropílico Então não dava pra usar no cara então Enquanto isso vamos ver aqui o que mais precisa Aí precisa da base do drink mais o adoçante De sweetener Como que nós pegamos sweetener? Estamos sem adoçante Ideias? É, eu... Eu gostaria de ser totalmente me enganado em algum momento e perder alguns pacotes Sem querer Certo Você pode dar uma olhada nas minhas coisas Pode estar em algum lugar ali perto Mas também pode estar em um lugar totalmente diferente Quem sabe Tudo é possível A partir do que acontece O bagunçou tudo Meu pai amado Tu é um incompetente mesmo Meu parceiro Uma mistura grosseira de enxaguante bucal e óculos isopropílico Nem mesmo suando sem beberia isso Tem ainda os gamers, né? Tem ainda os gamers Ah, tá aqui Pegar o adoçante Perfeito Copital batizado Moctel batizado com álcool isopropílico Estamos aqui pra se divertir bem Não viver bem Essa bebida tá irada Eu posso totalmente me imaginar em uma praia com uma gatinha em algumas dessas Eu então beberia tanto e vomitaria tudo em mim e nunca mais beberia novamente Há bons e velhos tempos Vamos só levar esse... Ah, o que eu tinha que fazer? Nocautei o Swan sem a bebida Verdade Você tá bem? Ah Ah, você tá bem? Ah, ah Tô sim Eu tô sempre bem, cara Haha Tá Você começou a ensinar meu estagiário agora? Pessoalmente eu tento educar com base em anos de experiência Mas isso sou só eu Capital Uhum Pode ir pá Que porra é essa? Veja Veja bem Precisamos continuar trabalhando juntos Se é assim que eu posso fazer a gente superar eles sem conflito o tempo todo Então... Sim, sim Passa pra cá Cara, o Swan sem que tá só o pó, né? A gente... A gente meio que improvisou na receita É, eu consigo ver que você teve envolvimento nisso, garoto Você não é nenhum mixologista Com certeza não é mecânico também Minha cajou tá latindo Acho que ela tá escutando eu fazendo voz diferente Você nunca deveria ter vindo Quem diabos ao menos te aceita Para, Nina Sou eu Tô fazendo as vozes, Nina Sou eu Mano, eu acho que ela tá pensando que Quando eu faço... Peraí Peraí Um minuto, um minuto Pronto Você nunca deveria ter vindo Quem diabos ao menos te aceitou trazer a bordo, ah? Aceitou te trazer a bordo, ah? Enfiar o idiota junto com um monte de adultos depressivos e... Ah, hum, peraí, peraí Parou Enfiar o idiota junto com um monte de adultos depressivos e ver o que ele aprende, é? Força de vontade e tudo mais Que monte de besteira Você acha que tudo está indo bem Mas cada falha deixa você ainda mais acabado do que estava antes Mais velho, mais feio, mais amargo Mais esperto, mas de um jeito ruim Lamentação não combina com você, Swansea Imagino que você pense que devíamos todos ter... Todos agir como você Nosso estimado e dedicado, capitão Eu digo pra descansar antes do sol finalmente se pôr nessa festa Que nunca cheguemos ao inferno Mas que estejamos sempre a caminho Vai se foder Nossa senhora Que coisa chata, cara Linda, chill! Acho que funcionou Pegaram a chave de manutenção Desmaiamos ele Ele ainda está respirando Ele praticamente que couro no chão Ele vai ficar bem A tolerância dele já deve estar nas alturas Nesse ponto Provavelmente só vai acordar com uma baita dor de cabeça Ah, cara Ele vai ficar muito, muito bravo Nunca vou conseguir uma recomendação boa agora Ah É, pode pôr Mas eu acho que a gente tem mais coisas pra se preocupar no momento E a chave Capitão Você tem certeza? Talvez podemos falar com o Swan Se quando ele se recuperar mais tarde Ele só é muito dedicado à segurança no trabalho às vezes, sabe? O que é tipo Totalmente da hora e tal Eu acho Ele me ensinou É hora de ser corajoso Dar isso aqui Carly e Annie estão conosco Estão contando conosco Nossa, vai dar um B, ó Espera Uau! Não tem praticamente nada de espuma Ué Ei, é uma daquelas coisas Eu nunca estive dentro de uma É como se chama mesmo um... Cápsulas de criopreservação Ah, sim Essas coisas são incríveis Totalmente ficção científica Oh, parece que esse ainda funciona Quanto tempo essas coisas conseguem te manter congelado? Porra, 20 anos Eu não acredito que o Swan Se conseguiu limpar toda a espuma daqui Ele não limpou O quê? Pense bem Ele nunca deixou você trabalhar junto com ele Quebrando a parede de espuma da manutenção, certo? Não, era um trabalho delicado Ele nunca usou... Ele nunca... Ele disse que eu tenho muita força atlética nos braços Eu teria arrebentado a espuma Eu tava tipo Nossa, faz total sentido Uma pena Então... Então eu fiquei encarregado de... Da cozinha no lugar Ele disse que é algo crítico de outro nível manter o estoque e organizar tudo diariamente E fazer verificar duas, três, quatro vezes o tempo todo Sim, claro Ele nunca comentou que tinha entrado Não, mas olha o quão ocupado ele deveria estar Nunca teve espuma nenhuma aqui E Swan se sabia o tempo todo Só dando uma descansada antes do sol se pôr nessa festa, né? Caralho Aquele bebão maldito Eu só estava esperando a hora certa pra se salvar Entrar na cápsula significa que você será resgatado Por que ele não entrou antes, então? 20 anos é mais como uma chance de ser encontrado Ser encontrado Eu tomarei essa chance acima da nossa situação atual Mas não assim Pô, na verdade Por essa lógica ele já deveria ter falado alguma coisa Ou ele pelo menos já deveria ter entrado e se... E ficado, né? Na criogênese Só se ele pensa que alguém poderia tirar ele, né? Pode ir pra... Mas se ele só entrasse E aí não tem como... Ah, não, mas ia ter como sair Não, então faz sentido Tá, eu entendi Eu pensei tipo assim Pô, ele fala que tem um negócio Ele fala que é ele que vai se salvar Ou ele só se salva Aí a galera, pô O cara se salvou Foi egoísta e tal Mas vamos ter que dividir a ração Ao invés de dividir em cinco Vai dividir em quatro, tá ligado? Então já aumenta já a chance de sobrevência Só que eu imagino que eles iriam acordar E eles soubessem disso Ele tá esperando todo mundo meio que morrer Ou ficar fraco o suficiente Pra ele poder Só entrar aí E ficar seguro Não mentindo Enquanto espero todo mundo morrer Exatamente Que caralho Caralho Que jogo bom Não, cara Não pode ser verdade Eu tenho certeza que deve ter uma razão Vamos perguntar pra ele quando ele acordar Vamos lidar com ele depois Agora temos uma tarefa em cumprir O Duto parece estar inteiro Uau, vejo aquelas faíscas Não quero nem ver o quão horrível está por dentro Pode estar caído em algumas partes Talvez você consiga passar Precisamos tentar Ah Swansea disse que não era seguro Eu sei que ele não nos disse sobre a cápsula Mas ele sabe tudo sobre esse tipo de coisa Talvez a gente devia esperar ele acordar de volta Você disse que daria conta Swansea te ensinou bem Não? Hora de provar Ele ficará impressionado quando acordar Orgulhoso Caralho, mano Nós Nós está muito manipulador Cara, ele vai entender porque fizemos isso Então ele poderá se explicar Você acha? Tá, isso aqui Todos estão contando com você Meu Deus Nós é um filho da puta também Ordens do capitão Sim Sim Eu consigo Certo, aqui vamos nós E aí A desgraça Aaaaaah Ania O que você fez? O que a Ania fez, cara? Dia 1 antes do acidente? Não, mano Não, eu quero saber o que a Ania fez Será que se matou junto com ele? Encontre a arma Encontre a arma Ainda está quebrada Ela não poderia ter escondido aqui Encontre a arma A gente é o capitão, então A gente está controlando o Curly Porque, teoricamente, faz sentido, né? Tá, calma, calma, calma Tipo, faz sentido Porque a gente está com a lanterna, né? O leitor de código de base Que é só para o capitão O capitão era o Curly até então Então Estamos controlando ele Que doideira, velho Que doideira, velho Oh, que jogo bom, viu? Vai ter mais pessoa aqui Mano, eu vou dar uma conferida aqui rapidão Porque eu quero ver o lounge E ver se tem alguém lá E ver se tem alguém lá para conversar Não tem ninguém, não Eu pensei que às vezes tinha alguém, mas Não é Ah, um joguinho Dá para interagir com o joguinho? Não Cadê a carteirinha do Dice Ah, essa é a revista gamer dele Inclusive, ela estava aqui Inclusive, Clown Mania É uma referência àquele jogo Aquele jogo lá Da mesma criadora Do Perfect Vermin Esqueci o nome agora É o Clown Meat Alguma coisa assim Não está aqui Vou curar aqui então Está em BO não Cara, que jogo bom, viu? Que jogo bom Ania Mas que caralho Onde é que está? Ah... A gente ser esquecido não é motivo para você se machucar Ania Como nossa enfermeira, você nunca fez avaliações psicológicas Eu devia ter imaginado Você podia ter vindo até mim se estivesse estressada O que você teria feito? Qualquer coisa Qualquer coisa Você e a tripulação são minha responsabilidade Eu disse para você várias e várias vezes, né? Ai, meu pai amado Eu não vou me ferir Você sabe que a arma está em um estúdio de proteção Que eu não consigo abrir Mas eu escondi o estúdio Meu Deus do céu, velho Esse cachorro, velho Esse cachorro, velho Me conta onde ele está Nadis precisa estar registrado no nosso registro de desempenho Nós damos um jeito Espera aí, já volto Nós damos um jeito juntos Eu estou grávida Ah... Você está o quê? Com quem você... Capitão Eu te disse Me escuta Nós conseguimos consertar isso Deixa que eu falo com ele Nós conhecemos há um bom tempo Nos conhecemos há um bom tempo Eu sei que você nunca me daria arma para eu me proteger Então o mínimo que eu posso fazer É me certificar que ele nunca bote as mãos nela O que ele está falando? O que ela está falando? O Jimmy? O Jimmy? É, e traiu? Ela traiu o Jimmy? Com o Capitão? Não entendi Ah, vamos poder ler a carta Trajetórias anormais de asteroides detectadas ao longo da rota Correções dos trajetos podem ser necessárias durante a locomoção Peraí, 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 peraí Será que é isso? Será que é isso? Seis horas até o julgamento Ah, não Dá isso aqui O sangramento não vai parar Só tenta ficar parado Dá isso aqui Eu preciso de um segundo para respirar A gente consegue consertar isso Ei, garoto Tá me ouvindo? Ah Dá isso aqui Ei, 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 para, para Não se mexa Tá tudo bem, Daisuke Respira Esse tipo de trabalho Você nunca poderia ter se tornado como o miserável do Swansea Que tragédia Década de trabalho duro para Pony Express O grande e forte homem com todas as suas ferramentas brilhantes Foi aí que me fiz gol A vida é tranquila, sabe? Eu achei que você fosse mais burro que um pedaço de plástico Sempre só me enchendo a paciência com conversa fiada Raio de sol inútil, maldito Nenhum aluno exemplar Nenhum trabalhador incansável Ou força de ambição Só a merda de um bom garoto tentando o seu melhor Caralho, que triste, mano Você poderia ter ensinado muita coisa para esse velho tolo aqui Feche os olhos, Daisuke Seu monstro Eu poderia ter ajudado ele, Swansea Eu preciso fazer tudo sozinho Me deem a porra de alguns minutos para pensar um pouco Como você ainda não entendeu Já era Fim da maldita linha Ele não vai sofrer mais um instante Por conta das suas loucuras Inacreditável Para de fingir Eu sei tudo sobre o seu plano, Swansea Eu fui até a sala de manutenção Eu vi o que você escondia lá Se escondendo por aí com aquele machado Dizendo que é a Ania Dizendo para a Ania quem sabe o que E agora é isso? Você está certificando de que vai ser o escolhido Para entrar naquela cápsula de criogenia Sim, eu de fato falei com a Ania Mas foi só com ela Me contando um bocado de coisa aleatória Não foi? Um capitão não deve afundar com o seu navio E aí ele tem um bom ponto Não que se importe Eu não tenho lugar para ir Eu tenho tudo o que poderia desejar aqui nessa nave Então vai em frente e entra naquela cápsula Se você for encontrado Você poderá dizer a eles O caralho que quiser A história do jeito que você preferir Você mereceu Obtenha a arma Por que obtém a arma? Ainda está tudo vermelho A gente é tipo os vilão Né mano? Verdeiro Eu dá isso que morto no chão Caralho Tomou uma machadada no rosto Mano Está zumbando de nós Caralho Que jogo bom da porra Eu posso ver o que aconteceu com eles? Ah não Aqui que está a arma Cara Mas está vivo ainda Pô Se entupiu de remédio Tá Tem algum código aqui para usar? Não O código tem né Mas Preciso encontrar onde fica o Cara Que jogo bom da porra Ah Eu acho que a caixa está lá no armário Né Não era isso? Sobrou só o Swansea E eu estava pensando que o Swansea Era o mais filha da mãe No fim das contas Era nós mesmo E cara Sabe de uma coisa? Eu acho que tipo A gente está indo pegar a arma Não Tipo Ele falou Pô Usa a máquina aí Mas a gente está indo pegar a arma Para matar ele No fim das contas Para não ter testemunha Cipá 7, 8, 3, 9 Isso é exclusivo do Capitão 7, 3, 9 Acho que é isso 7, 3, 9 Vamos lá Você está zombando Zombando de nós Quase que eu acertei na cagada Pegar a arma Ele está rindo Ainda não Pensei que a arma era para usar nele também Jimmy Zero dias antes do acidente E a gente é o Curly Eu avisei ele Annie é você Você deveria ter me esperado O que ele disse? Nada que mude alguma coisa Ele pareceu bravo Para onde ele foi? Ele só foi embora Curly Eu não quero mais ele aqui Espera Merda Espera Eu preciso encontrar ele Vai ficar tudo bem O que está acontecendo? Ela traiu Ele com Ela traiu O Jimmy Com o Capitão É isso que eu estou entendendo? Ou tipo O Jimmy só não queria ter filho Precisa ir até a cabine Tá Que barulho é esse? Aê Jim Eu posso dar um jeito nisso O que você acha que vai acontecer quando voltarmos? Hã? Nós podemos dar um jeito Você e eu Tudo que eu ouço é como você é um ótimo líder Deus, como é irritante Mas agora? E agora? O que você acha que vai acontecer quando voltarmos? Vamos dar um jeito nisso juntos Pelo que você e eu batalhamos em nossas vidas Conquistas Mudanças Nada irá importar Você superou situações difíceis antes Agora não vai ser diferente Trabalhe nisso Um dia depois do outro Não sou só eu, né? Você deveria ser aquele com tudo sob controle Você mesmo disse A nave, a tripulação Tudo que aconteceu aqui Isso era responsabilidade sua, Capitão Isso é o que você vai ouvir por o resto da sua vida Ou isso pode ser lembrado como uma tragédia Apesar do que devem Apesar do que devem ter sido os maiores esforços de seu renomado Capitão A tripulação da Tupar nunca foi encontrada Ninguém sobreviveu pra contar a história Você está no topo Os pés amarrados Eu entendo agora, né? Sim O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Mata 99% Eu vou dar um jeito nisso Espera aí Foi o Jimmy que estragou? Olha no sistema Foi o Jimmy que fez tudo Jim, você não fez isso Eu deveria Eu não Que merda você fez? O Capitão tentou salvar todo mundo Uma hora antes do julgamento Cadê a Ania? Vazio Vazio dos jogos Desculpa Ah, não Matamos o Swanson Dois tiros na cara Uhul Feliz aniversário, Capitão Isso é irado Atenção Atenção Pelo Capitão Jimbo Vamos lá Você precisa fazer um discurso Vai lá, pode começar Tem que fazer direito É isso aí Nosso Capitão Capitão Jimmy Eu não sei se eu tô querendo Pegar a faca Faz o serviço Usar a faca Muitas pessoas sofrem Pra botar comida na mesa Mas isso não era o suficiente Né, Capitão O andar mais baixo Da sua escada Era o nosso mais alto Até que tudo foi tirado Debaixo dos seus pés A vida nem ao menos Vale a pena No mesmo nível que nós Mas eu te perdoo Todos nós te perdoamos Eu não vou desistir de você Nem assim Eu acredito em você Vamos superar isso Às vezes nós superamos Viajando os confins do espaço Mas outras nós só temos Que aceitar Aceitar dias como este Você me ensinou isso, Curly Vamos comer Vamos sobreviver Assuma a responsabilidade O lugar que não podia entrar Onde diabos está minha chave Caímos Está tudo meio minúsculo Onde diabos está minha chave Brinquedinhos Uma lata Mais uma carta Não tem como voltar É tarde demais Para voltar Onde está minha chave Ah, eu só posso voltar de costas. Um monte de... Responsabilidade. A gente tá tentando fugir de tudo. É tipo isso, né? Um monte de... Cara, o que que tá acontecendo? Um monte de machado. Um monte de machado. Um monte de machado. Certo? É que é pra ter responsabilidade. É pra gente viver a sujeira, né? É pra gente viver a sujeira. 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 Estamos em um cemitério Esse é o Curly? O que é isso? Quem é esse cara? Era o Swanson Com o machado na mão? O que é isso? É ele mesmo? Amigão, sem ressentimentos, viu? Eu tirei um tirinho na cabeça Amigo amado Amigo amado Era o... Tá, 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 nobei, nobei É do Curly, não é? Eu tô maluco Toma Tomou um dos tiros Ele tinha tomado três, né? Cara, que legal que, tipo, no fim das contas A parada sobrenatural que a gente via Era tudo da mente, né, mano? Não tinha nada sobrenatural Do começo, por exemplo Filha da mãe Fujão Vem cá, vem cá Mais um Mais uma bala e ele cai Ai, caraca Ai, caraca Eu tenho uma coisa pra dizer Então, de bico galado E ouvidos atentos Eu passei 13 anos e meio Completamente mamado Bêbado Para amenizar um pouco Então, de repente Eu vi aquilo Uma lâmpada brilhando em meu rosto 500 gigawatts do poder de Deus Avisou no meu corpo Inchado Encontrado em alguma vala Me assustou de cara Então, peguei uma camisa social Uma hipoteca E um cartão de crédito Tudo que constitui Tudo que constitui um bom homem Eu torci para que eu conseguisse Criar meus filhos E serem melhor do que eu Nem sempre quis acreditar Que não estava só um dia Longe do meu pior Sempre quis acreditar Que eu estava longe do meu pior Mas a verdade é Disciplina Determinação Rotina A porra do infinito Desespero em fazer as coisas Uma esposa amorosa Ótimos filhos Sobriedade Eu estou dizendo pra você Você Conquistas que eu estava Correndo atrás durante a minha vida Nunca me senti tão bem Como esperava ao cruzar A linha de chegada Então agora que nós estamos no fim Lembrando de tudo Aquelas noites que estive fora de mim Afundado no sofá Um caco de vidro Ensanguentado nas minhas mãos Sangrar até secar É a coisa mais engraçada Cães velhos rindo e rosnando Rosnando do chão de um colchão d'água Zumbando da lua por ousar mostrar seu rosto Só náusea e vômito e acidentes e a violência nua e crua O único problema do mundo é uma garrafa vazia Aqueles foram os melhores dias da minha vida É Aquelas foram os melhores dias da minha vida Eu não tenho o que esconder Estou pronto pra encarar as consequências Eu consigo me ver por quem eu sou Mas você O filho da puta covarde egoísta Que não consegue nem enxergar Eu devia ter conseguido proteger o garoto Se eu pudesse desejar fazer uma coisa certa Seria em dar uma pequena chance Pra ele sair dessa maldita pedra Swanson Eu vou dar um jeito em tudo A gente vai conseguir Vai se fuder Assuma a responsabilidade A corda A gente usou a corda Que apostava que ia ficar lá o tempo todo Oxi Ah não, tá certo Por um momento eu pensei que ele mudou o lado do corpo Peraí, cadê a espuma? As cápsulas estão de boa? Ah não Estamos em algum segmento doido aqui Sangue Caralho, arrepiei pra porra agora Música O jogo dentro dos anos de novo não É, pelo menos o Swansea está pagando agora Ele pagou pelas respostas Como se fosse o remédio saindo O Swansea falou É, eu errei, mas eu pelo menos assumo a responsabilidade do que eu fiz Tipo, ele admitiu que estava errado e tomou o tiro, né Ele aceitou a derrota A gente não consegue aceitar a derrota O cara é todo cheio de válvula, mano E ele está sem uma perna É o aniversário da Boa e Velha Mamãe Ganso Um parque, um parque, um parque para a Mãe Goose Um parque para a Mãe Goose Um parque para a Mãe Goose Um parque, um parque, um parque para a Mãe Goose A Mãe Goose Um parque que eu para a Mãe Goose O que foi? O que foi? O que é isso? Não consegui entender o que é isso. Perna de Curly, um dia ele irá me agradecer. Alimentei ele com a própria perna. Não, que porra é essa? O que eu faço agora? Pegar a perna, a gente vai fazer ele comer essa perna dele. Olha os braços... Cara, que bagulho bizarro da porra. E aí, é isso? Eu posso segurar a boca dele? Peraí, peraí, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Usa a perna aqui, vem aqui assistir TV, será? Não. Cara, e agora? Preciso me aproximar. Tá com a boca fechada. Não, 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 não. Não... Não... Não, não, não... Você desde aqui, você não sabe que você Player 소? Ninguém. São só as válvulas vermelhas que eu movimento. A comida está vindo daqui, daqui vai para cima. Aí da cima desce para cá. Então a comida vem da boca, vem para cá, sobe para cá, da cá vem para cá e agora tem que ficar aqui. Vamos ver, vamos ver. Caralho, que puzzle doentio da porra. Foi dali, dali subiu, aí subiu e vai vir para cá. Aí quando vai vir para cá, vai vir para lá, aí desceu para cá. GG? Está feliz, hein? Me ajude. Eu estou controlando o personagem na TV, rapaziada. Ó, parei de controlar, parou de... Aqui a gente está controlando quem? O Curly? Não, é o Jimmy. Não, é o Jimmy. Não, é o Jimmy. Não, é o Jimmy. Eu quero ir para casa. Nós estamos em casa. Porque você é um término que começou. Não se preocupe, se alguém nos encontrar eu ainda vou estar bancando o vilão. No fim, você será o melhor homem, do jeito que você queria. Eu podia ter impedido. Eu vou assumir a responsabilidade. Não, nós dois podemos ser os heróis. Nós somos uma equipe, só você e eu, como nós costumávamos ser. O que aconteceu foi um acidente. Nós estamos presos. Eu cometi um erro, beleza? Me desculpa, porra. Me desculpa, Curly. Eu sou uma responsabilidade. Estamos de volta nesses lutos, cara. O que está acontecendo nesse jogo, velho? O que é isso? O que é isso? É o bebê chutando. Não acredito nisso. Aumentei o volume do jogo aqui. E agora eu consigo escutar. Eita! Vamos ver. hole ró gol. Tá abrindo os olhos. Boh. A3 E NK A CIDADE NO BRASIL Refrescura ardente todo dia Oh, não será? Espera, não, calma Espera um pouco, espera um pouco Será que quando ela contou pra ele, lembra que ela falou Ah, eu já contei pra ele Ah, não, você não devia ter contado pra ele, devia ter deixado que eu falava com ele Será que ela, ele fez ela abortar? Ele abortou? Ai, que isso! Ai, que susto, ai Ai, me assustei muito Tá, tá Tá, entendi a pira Entendi a pira Eu não sei só pra onde eu vou Não me ficou claro, não me ficou claro Continuar seguindo reto, eu acho, né? Tem uma escada pra lá, ou é a impressão minha? Não Não vai longe Não vai longe Não vai longe Ah, que isso que eu tenho que ir Não vai longe Não vai longe Não vai longe Será que eu peguei a final ruim? Não tinha pego da Anya, né? A CIDADE NO BRASIL Ei, chefe! Sou eu! Ou como devo chamar você, velhote? Parece um pouco acima da sua responsabilidade. Dado tudo isso... A Pony Express já era. E você também. Eu sei o que você pensa dessa situação. Pobrezinho. Enjavlado esse entender coisa nenhuma. Fole disso. Foi mal. Cala a boca. O Carly tentou o que podia tentar. E eu também tentei, mas ele é melhor. Eu entendo agora. Nós dois ainda podemos conseguir. Eu cuido dele. Eu vou assumir a responsabilidade. Carly. Capitão. Me desculpe. Você realmente tá falando sério, né? Sim. Sim, 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 sim. Eu estou. Eu caguei tudo. Mas eu ainda consigo reverter isso. Nossos piores momentos não nos fazem... Espera um pouco. Calma. Se tudo isso for verdade, por que você está tão preocupado com ele? Tchau, gente. Obrigado pela festa. Vou fechar aqui, né? Ele vai colocar o Carly na máquina pra sobreviver. Quer ver? Na máquina criogênica pra só o Carly sobreviver. Não é possível. Ir pra casa. Arma. Arma. Como é que eu volto pra casa, mano? Eu, tipo, quero muito voltar pra casa também. Ele vai entrar junto com o Carly? Espera aí. Espera aí. Barulheira do caramba aqui em casa. Um minuto. Já coloco ele. Tá tudo bem, Carly. Você vai ficar bem. Não creio nisso. Você sempre me apoiou. E eu acabei machucando você, mesmo que eu estivesse tentando nos salvar. Mas agora você irá sobreviver. É como você disse. Juntos podemos dar um jeito em tudo. Eu estou orgulhoso de ser seu amigo e copiloto, Capitão. Ninguém pode machucar você agora. A gente consertou tudo. Eu consertei. Cara, mas eu acho que nesse estado a gente nem quer mais sobreviver, né, mano? Puta que pariu. Do tanto que nós sofreu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.